E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo de Kingdom Hearts 3-5-8-over-2. Vamos prosseguir aqui com os Challenges que estão pendentes. Eu vou fazer alguns lá da Fases da Fera, do Castelo, para poder dar uma adiantada aqui. Vamos começar aqui pela Missão 22 então. E aí, vamos lá. Toma Lakita pingiu... Toma e Magla com Deus. Vamos lá! E aí... BeれたMP... Anda, meu filho, eu estou apontando para o bicho e você ataca para uma direção contrária. Vai! 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 Ah, meu pai! Ah, abre essa porta, pelo amor de Deus! Bully Dog! Bully Dog! Buço problema! É daqui a menge la boca que conhecê o giro chetco. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí! Meu sobrinho. Tô com uma pele não. Ai, ai! Ah, vai fazer! Hum, peraí. Eu achei que isso aqui já era a batalha principal. Tchau! Música Nossa, pula! Música Fica lá na casa do caralho Música Fica lá na casa do caralho Música Fica lá na casa do caralho Música 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 Ah, porra, eu também já quero que você esteja aí. Ah, porra, eu também quero que você esteja aqui. Aí, é que foi tranquilo, achei que ia dar mais trabalho. Agora este aqui vai ser difícil, ver se este pode se tomar dano. Ah, porra, eu também quero que você esteja aqui. Ah, porra, eu também quero que você esteja aqui. Ah, porra, eu também quero que você esteja aqui. Ah, porra, eu também quero que você esteja aqui. Eu achava que ia demorar muito mais para matar porque colocaram uma quantidade absurda de que você esteja aqui. Eu acho que é mais duas ainda. Eu acho que você esteja aqui. Eu acho que você esteja aqui. Eu acho que você esteja aqui. E aí? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Agora foi. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau.